Por trás de um sorriso bonito, de dentes brancos, pode haver um perrengue bem forte, não é não, João Maldecerini? Às vezes, a gente acha que está com um sorriso bonito no rosto e não é bem assim de uma peça. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, naquela época do patins, que tinha rollers, na década de 90. O patins, que eram as quatro rodas e assim, né? É, que tinha os de plástico, rodinhas de plástico, e tinha os rodinhas de gel. É, o roller, é. E tinha aquelas rodinhas de poliuretano, rodinhas de gel, que corria mais. Só que minha mãe não tinha condições, eu tinha de plástico. Num certo aniversário, minha avó me deu o que corria. Era de rodinha de gel, enfim. E eu era magrinho, né? Eu era uma criança mirradinha e tal, com as perninhas finas, tudo. E aí eu peguei o patins e fui brincar com os amigos lá no bairro de casa, lá em Dayatuba, na minha cidade. E eu, na ladeira, ladeira abaixo, meu amigo falou, pode vir, que não tá vindo o carro. E eu desci, né? Desci a ladeira, fui descendo, fiz a curva, as perninhas tremendo. Daqui a pouco, pum, pum, cravei os dentes no asfalto e quebrou no meio, né? Eu pus a língua, deu aquele choque, caiu. Aí eu olhei e falei, meu Deus. E aí eu chorei, chorei, fui pra sangue. Não, assim, nervo exposto. Ficou nervo exposto. Não, ficou nervo... Nervo do dente? É, porque dava choque. Jesus, que agonia. O da frente, o da frente. Os dois da frente. Os dois da frente. Aí eu fui pro dentista e a dentista colocou uma resina na parte que caiu, né? Então ficou, com o tempo, aquele dente que sobrou, né? Que não tinha quebrado, foi amarelando. Então foi ficando amarelo. E assim, era uma coisa assim, foi minha adolescência, foi passando minha adolescência. Então tinha a partezinha branca da resina e aí a parte amarelada, que tinha dado uma hemorragia por dentro. E aí, quando eu fiz 18... Não, quando eu fiz 18... É, mais ou menos 18 anos, chegou no Natal, eu ganhei dois dentes de Natal do meu tio. Que bonito. É, sério, assim, não tava debaixo da árvore, mas assim, é... Eu ganhei dois dentes e eu fiquei muito feliz. Era um implante que eu ia fazer. Você ia arrancar aquele pedaço? Ia arrancar tudo, né? Eu fui no dentista... Tudo os dois da frente. Os dois da frente. Mas a questão é, ele colocou dois dentes de porcelana, bacana, bacanudo, ficou legal. E aí, assim... A questão é assim, o dente da frente, né? Ele tava sempre fixo, mas às vezes eu comia alguma coisa, mordia uma maçã e ele amolecia. Ele dava uma amolecida. Não era muito firme. É. O dente várias vezes soltou. Eu fui no dentista, fixou, soltou. E aí, passaram-se anos, né? Hoje eu tô com 37, imagina. Hoje que meus dentes estão fixos e firmes na boca, né? Então, assim... É, eu já ia pedir pra você sorrir, que eu acho que o pessoal em casa deve estar ouvindo, deve estar olhando assim. Deixa eu ver, sorri aí, pra eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Mas aí, quando eu tava fazendo teatro, minha mãe me convenceu a ir morar em São Paulo. Porque eu cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém. Conhecia, na verdade, uns amigos que moravam ali na Santa Cecília. E eles estavam fazendo uma oficina de teatro no Espaço Mazaropi, num centro cultural. E eu tava um dia lá, tomando um café no intervalo. Chegou lá um cara do nada e falou, pô, você é ator? Eu falei, sou ator. Ele falou assim, então, tô com infantil em cartaz e tal. E eu tô precisando substituir um ator. Olhei pra você e pensei, você tá trabalhando? Você quer fazer um teste? Eu falei, pô, claro. Aí eu fui lá, fiz uma leitura. Ele chegou e falou, então, você vai estrear daqui a um mês. Ele falou, a peça é Rapunzel, tá? Você vai fazer o asno. Eu falei assim, maravilha. Não é nem o asno, não é chato isso? Não, aí eu falei assim. Vai fazer o asno. Ele falou, você vai lá de sábado e domingo, assiste o espetáculo pra você ver a marcação, as marcas das cenas, pra você ver o ator fazendo. Você vai substituir ele daqui a um mês. Falei, tá bom. E aí eu fui um sábado lá assistir o espetáculo. E eu tô lá esperando pra começar a peça. O diretor me chama, ela manda eu ir lá na coxia. Eu fui lá na coxia e falou assim, olha, João, aconteceu que o ator não veio hoje. Então, assim, você vai estrear hoje. Aí eu falei, hoje? Aí eu já fiz assim, ó. Já dei aquela... Porque o dente amoleceu na hora, né? Não, ele já tava... Foi o que eu falei, ele tava naquela fase que ele tava meio mole, só que eu não tinha ido no dentista. Tava relaxado, tava com o dente meio solto. E aí eu coloquei o figurino. E eu abri o espetáculo, né? Tipo, era um mestre de cerimônia. Mas eu entrava em cena assim, a cortina tava fechada. E aí tinha uma corneta que eu tocava pra dar os três sinais. Ih, a corneta lascou. Eu peguei as... Do que eu toquei as três cornetas que eu dei na introdução, era pra abrir uma cortina. A criança que da primeira filha falou, mãe, o dente dele voou. Aí eu olhei pro menino assim, e a mãe falou, fica quieto. Fica quieto, moleque. Aí eu olhava assim, aí eu pus a língua, sentia um buracão no dente. Nisso a cortina abrindo, a luz mudando, o elenco entra, porque era pra eu ter saído já. Aí eu comecei a procurar, porque eu falava assim, não dá pra fazer o espetáculo sem um dentão da frente. Comecei a me rastejar de quatro, de quatro, de quatro. Entrou no personagem. Não. Exato. Mas eu comecei a me rastejar, e do tipo, o elenco entrando lá atrás, o príncipe e tal, já começando a peça. E eu na frente, procurando o meu dente, acendeu uma geral lá, eu olhei o dente numa fresta, e a mãe brigando, falando, e o menino... Do tipo, isso que foi ruim, sabe? Porque... A mágica do teatro foi de... Foi difícil. Na verdade, foi difícil. Aí eu peguei o dente, né? Fiz uma coisa do tipo, não tinha o que fazer. Achei! Pus o dente e saí de cena. Foi horrível. Aí eu passei o resto do espetáculo inteiro, falando assim. É, porque não comecei. Porque não dava pra falar de outro jeito. O seu dente, ele tá no lugar agora. Tá. Deixa eu ver, dá um sorriso. Vamos ver aqui. Nossa. Tá ótimo esse dente. É, tá. Tá excelente. Tá, tá, tá fixo. E aí eu fazendo um filme, o Cro em Família. O filme... Cerrado. A gente filmando aqui no Rio, e era uma cena, uma sequência de ação, que eu tinha que correr atrás de um cachorro, e ele pulava a janela, e eu tinha que correr e pular a janela. E aí, tal, naquela espera entre um take e outro. Vamos rodar. E aí nisso, eu tava com o dente mole, e o dente antes de rodar, juro pra você, era assim, vai lá, vamos lá, silêncio no set. Caiu. Do tapete de pelo branco. Ah, não. Não acha. Aí eu comecei. Vai, João. Eu falei, vai, vai. Eu falava, vai, vai, pode... Porque eu não tinha fala. Era só correr. Então eu fiz assim, não, não, dá pra ir, dá pra ir. Vai, então vai. Ação. Aí eu fiz a cena, corri, pulei lá, né? Voltei, cortou, eu voltei, comecei. Tapete branco. Aí o dente é prova do líder, né? Achei o dente. Achou e botou de novo. Você tem que botar um chip, você tem que botar coisa de carro. Vai, tudo rápido. Eu vou agitar.